O São Paulo está classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil, lembrando que o tricolor paulista nunca ganhou. Jogo de hoje, o São Paulo tem depor 3x1 dentro do Morumbi, na zona dos placares ficou 3x3, resultado esse que levou a disputa da decisão para os pênaltis. O São Paulo saiu na frente com o Michel Araújo, isso aos 26 minutos do primeiro tempo, mas aos 44 minutos do primeiro tempo, o Cassiano empatou o jogo. Logo no início do segundo tempo, aos 7 minutos, Sabino virou o jogo, mas até aí tudo bem, tricolor se classificando ainda com a cima dos placares, que nada, Sabino de novo aos 49 minutos do segundo tempo, fez o terceiro gol do esporte que levou a decisão para os pênaltis. Só que não deu para o time pernambucano, o São Paulo venceu por 5x3 nas cobranças de pênaltis. E aqui como eu sempre faço aqui no canal, parabenizo o esporte por ser um clube nordestino gigante aqui do Nordeste, e cara, vendeu caro demais essa classificação para o São Paulo, então parabéns ao esporte. Não se classificou, mas foi guerreiro demais levando esse jogo para os pênaltis, digno da história do clube pernambucano. Parabéns ao São Paulo pela classificação.